A Isabela não sabia o que ela queria, quase deu briga aqui dentro da loja. Primeiro porque a Isabela começou os piripaque dela dentro da loja. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui. Beleza gente? E também de lá no Instagram e nos acompanhar. Ok. Gente, o meu sobrinho fica, ativa o sininho. E também ativa o nosso sininho aqui, né gente? Vou ficar aqui, como fala, aquele sininho batendo aqui. Ai pessoal, gente ativa o sininho, tá bom? E não se esqueça de nos acompanhar lá no Instagram. Ok gente. Pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo comprando as mochilas das meninas. Sim gente, comprando as mochilas das meninas, tá bom gente? Que nem eu falei pra vocês, eu tô comprando separado. Hoje a gente só vai comprar as mochilas das meninas. Por quê? Inclusive eu tô com outra roupa, né gente? Porque esse vídeo comprando as mochilas já está gravado. Sim gente, eu já gravei o vídeo comprando as mochilas das meninas. Que foi no mesmo dia comprando material escolar. Só que aí eu esqueci de gravar o início. Porque foi tanto vídeo, foi tanta gravação que eu até esqueci. Esqueci de iniciar esse vídeo comprando no caso a mochila das meninas. E daí gente, esse vídeo eu fiz no caso separado, tá bom? Então, eu separei os vídeos, tá? Por etapas pra não ficar tão cansativo, tá? Eu comprei a mochila da Sofia e da Isabela. Eu gravei um vídeo só comprando a mochila das meninas, tá bom? Então, fiquem aí com o vídeo, tá? Eu já começo, eu já inicio esse vídeo comprando a mochila lá no centro já, tá bom gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa muito like nesse vídeo que eu sei que vocês vão ouvir de material escolar. Beleza? Então, agora vamos lá pro vídeo ver que mochila que eu comprei das meninas. Oi pessoal! Então gente, a gente tá aqui no centro. Vê, eu e Isabela, hoje a gente vamos comprar a mochila das meninas. Sim gente, a gente tá gravando vários vídeos no mesmo dia. E eu estarei repartindo, né? Minha mãe já sabe a mochila que eu quero. Não, eu não sei não, porque eu vou comprar mais barata. Ela quer mais barata não, gente. Gente, como tá muito caro o material escolar aqui na minha cidade, comenta aqui na cidade de vocês, mas na minha cidade tá muito caro. Então, eu tenho que comprar pra duas, pra Sofia e pra Isabela. Então, vai ser, eu vou ter que economizar e vou pesquisar. Não, vou pegar de 10 reais pra você. De 10 reais pra você. Então, a gente vai comprar a mochila das meninas hoje e vou gravar pra vocês, tá bom? A gente vai tentar gravar um vlog pra vocês, comprando as mochilas das meninas. Então, vamos lá. A gente tá aqui no meio do centro já, quando estiver lá no centro. Mesmo assim, né, na loja, eu volto e gravo mais pra vocês. Tchau, daqui a pouco. Gente, a gente vai ver aqui agora a mochila. Vamos ver quantas mochilas. Tem mochila em ponta, né? Vamos ver a mochila das meninas agora. Vou ver da Sofia primeiro, as mochilinhas. Pessoal, então, aqui eu estava vendo a mochilinha pra Sofia. Essa mochilinha estava bem em conta da Monster High. Eu acho que é assim. Olha, ela estava a 69 reais, essa mochilinha. Eu tive que tirar o áudio de fundo, porque estava tendo música, gente. Pra não dar direitos autorais. Então, eu tive que tirar o áudio original, tá bom? Então, a gente estava vendo aqui as mochilinhas primeiro pra Sofia. Desculpem aí, eu achava que estava gravando a mochila. Eu estava gravando nos cadernos, mas na realidade eu estava vendo as mochilinhas aqui em cima, olha. Achei muito lindinha essa mochilinha. Só que eu queria umas mochilinhas com uns bichinhos que a Sofia gosta de assistir. E eu estava procurando, gente, essa mochilinha aqui na loja. Não foi fácil encontrar mochilinha pra Sofia. Gente, vamos ver ali a mochila pra Isabela. Tá difícil. Vem, Dudão. Isabela ainda usa de rodinha? Não, né, Isabela? Você não usa de rodinha mais não, né? Olha a Isabela princesinha, gostava quando era princesa. Olha aqui, Isabela princesa, tá tão barato. Nada, filha, ela não quer mais de princesa não, só bonitinha. Olha onde que ela está aí. Isabela, não vou nem olhar um negócio desse não. Isabela? Olha aqui. Olha a Isabela, que linda essa mochila. Ela tá, você sabe o que ela vê aqui? Ela tá achando que é daqui. E essa? Olha que lindinha. Tão fofinha mesmo essa mochila. Olha que não está querendo ver. É, Isabela. Ela tem dois lindos. Muito bonita, Isabela. Olha que linda. Olha lá, Isabela, essa aqui, ó, que ela tá... Pera, 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 pera. Ah, vai dar uma, vai ser mistoso. Qual? Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Isabela. Fala alguma coisa que você gosta, pera. Ah, minha filha, ela tá... Minha filha, isso aí eu devo ir da cara. Devo ir da cara. Ah, bicho, não estou assim. Não. Ela tá até de uma vez em lá, não tem. Ah, Isabela, vamos nas mochilas mais em quando. Ai, dá capricho. Vamos ver primeiro Não, vamos outra Olha aqui Isabela Esse aqui está estiloso, olha aqui Que bonita minha filha Gente, a Isabela não sabe o que ela quer da vida Ela quer as mochilas que custam oi da cara Não, vamos Nas mais baratas Quantos? Olha Isabela, que linda Olha lá, onde ela vai Isabela, é nas mochilas mais em conta Você viu a mochila que eu comprei para a Sofia? Eu comprei a mochila em conta Também Tu gostou? Não, fala a verdade Isabela, tu gostou da mochila? Então por que tu está pegando a mochila? Porque você está reclamando o preço Não, mas é Olha o tanto de opção que tem aqui Não, minha filha Tu não quer das princesas? Não, vem primeiro Dá pra prestecer Mentira Olha aqui Isabela Cadê? Aqui Ah, eu não sei Eu já achei a outra mais bonita Sei lá Olha, das princesas Tu não quer das princesas? Ou então Eu achei essa rosinha Coisa mais rendinha Já que você quer uma coisa neutra Você não quer uma coisa Gente, a Isabela está indecisa Com a mochila dela aqui Gente, nós estamos aqui Finalizando as mochilas das meninas Depois eu mostro pra vocês Qual é a mochila que eu comprei Porque deu muita briga aqui Porque a Isabela não sabia o que ela queria Tá? Quase deu briga aqui dentro da loja Mas daqui a pouco eu vou finalizar agora Pra poder pagar E eu volto aqui e gravo mais pra vocês É a surpresa Que eu comprei pras meninas Tá bom? Então, tchau daqui a pouco Pessoal, voltamos aqui, gente Já comprei a mochila das meninas Gente do céu Deu o que fazer essas mochilas Pra nós comprar Sério, gente do céu Primeiro porque a Isabela começou Dar os piripaques dela dentro da loja Por quê? Que piripaque? É assim Você não queria nem uma mochila, Isabela Fala a verdade Você não queria nem uma mochila? Era tudo de unicórnio Gente, a Isabela Não quer mais mochila De que de bebê não, né gente? Tipo assim, de unicórnio Esses desenhos Não quer mais não Comenta aqui embaixo nos comentários Se vocês também Que vai pro sexto ano Estão tudo assim agora Não quer mais nada de colorido Quer tudo preto e branco Não, é preto e branco Preto e branco sim A minha mochila nem foi preto e branco Então tá Mas gente A Isabela A mulher mostrava uma Não, não quero não Isso é de criança De princesa A mulher mostra uma De princesa A Isabela, segura aqui pra mim Pesado Ai meu Deus do céu Ai, peraí Quer tocar? Não, pode deixar Eu que ela carrega isso aqui mesmo A nossa tá carrega Das mochilas aqui, gente Então, gente Ai, peraí Não, Isabela Não leva aqui Você ainda vai tomar? É, vou tomar ainda A Isabela quer deixar meu sorvete Então, gente Eu vou falar pra você Ai a Isabela, gente Eu quase saí da loja Sem comprar a mochila da Isabela Porque a Isabela começou a fazer os pits dela Ai eu comprei o da Sofia Eu já tinha escolhido o da Sofia Depois eu achei o que eu queria Daí, quando a gente tava pra finalizar Pra poder já Finalizar, né O pagamento das mochilas Ai a moça Então, pessoal Voltei aqui Gente Esse vídeo do Do material Das mochilas das meninas Eu, na verdade Eu tava gravando Lá no centro, né E daí o que aconteceu Acabou A minha memória Do meu celular Ai Vocês já O B.O. Então Ai agora eu resolvi Na verdade Finalizar esse vídeo, né E eu vou mostrar agora As mochilas que eu comprei Pras meninas Então Eu ia finalizar Eu ia Eu tava gravando lá no centro De repente acabou a memória Do meu celular Então por isso que eu aproveitei aqui Fazer a introdução do vídeo E também finalizar o vídeo Porque eu comecei a gravar Comprando as mochilas das meninas Quando eu tava no centro Não consegui finalizar esse vídeo Porque simplesmente acabou a minha memória E agora eu vou mostrar As mochilas das meninas pra vocês Esperem que eu vou arrumar meu celular aqui Que vai ficar bem melhor pra vocês Esperem Então, gente Coloquei vocês aqui de frente Com a janela Porque acho que é melhor Vocês vão conseguir Me ver melhor Gente, eu vou começar Mostrando a mochila Da Isabela Nessa mochila Deu um B.O. Porque a Isabela não Gente, a Isabela É muito indecisa Começou a fazer graça lá Não queria mochila de Ela não queria mochila de princesa Você não queria mochila de princesa, Isabela? Então Eu acho tão linda Mochila de princesa Eu compraria mochila de princesa Pra mim, tranquilo Gente, olha a mochila Que a Isabela escolheu É um rosa Cheguei, cheguei Chegando, cheguei pra lá Gente E é cheio de brilho Gente, olha isso Purpurina Purpurina Vou subir o rosto Que é purpurina Olha, vem esse Como faz, Isabela? É, esse pompom Esse pompom aqui Gente Tá Não foi uma mochila tão cara, não A gente pegou Achou essa mochila A gente ia embora Sem comprar a mochila pra Isabela A gente ia pesquisar Em outro lugar Mas ela não tava tão cara, não Tava na promoção Pro cento e vinte e nove Então Em vista das outras Do outro lugar Que a gente foi Que tava Quanto, Isabela? Trezentos reais Então essa aqui, ó E ela é assim por dentro Tá vendo? Dá pra levar o notebook Então essa é a mochila Da Isabela, gente Que a Isabela comprou A Isabela comprou Ah, quem comprou Fui eu Quem vai pagar Essa aqui sou eu Comprou nada Ó Eu não queria de princesa A de princesa Tá bem baratinha Então, gente Essa aqui É a mochilinha Da Sofia Gente, olha que fofo Meu Deus do céu, gente Gente, a mochilinha da Sofia É do bichinho Que ela gosta de assistir Que eu não lembro agora Do desenho Mas olha que fofo Tem essa abertura aqui Que eu nem sabia Que isso aqui era abertura Mas é, ó Esse bichinho aqui Parece uma Eu acho que é uma borboletinha, gente É uma borboletinha Que fica pulando É, do desenho Que fica pulando E ela é assim por dentro Foi cem reais, gente Essa mochilinha da Sofia Olha, é um tamanho médio Tipo assim Porque na listinha De material escolar Vai toalhinha Pra eles tomarem Essa sua Então acho que Vai caber tudo, né, gente Ó, ela tanto faz Carregar assim Já ficou doidinha Pela boca Já ficou doidinha Pra essa mochilinha Como De costa, entendeu Poxa Eu nem vou me ver Todas as costas Mas quem vai carregar A mochilinha vai ser eu, né, gente A Sofia não vai aguentar Carregar essa mochilinha Então Então, pessoal Essas aqui são as mochilas Das meninas Que eu comprei, tá bom Eu gravei um vídeo Só com as mochilas Porque é muita coisa, gente Muito material E agora tem duas Então não é fácil Então, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixem muito like Não se esqueçam De se inscrever Aqui no nosso canal, beleza? Um super beijo Pra vocês e Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau